Bom dia pessoal, nós estamos aqui na Roberta Antenas hoje para mostrar que a nossa panela de arroz ela é muito funcional, hoje estamos fazendo um delicioso arroz doce preparamos aqui o arroz, agora vamos colocar os outros ingredientes que é uma colher, aliás é uma caixinha de leite condensado pode dissolver ela todinha aqui na panela vamos colocar também uma latinha de creme de leite para poder misturar bem aqui, para poder continuar o nosso preparo vamos colocar um litro de leite, mais ou menos próximo a um litro de leite para poder ele cozinhar, se você achar que está muito na panela você vai colocando aos poucos, e mais a canela em pau aí é só misturar, a gente vai misturar todos os ingredientes e aguardar o cozimento, a gente vai abrindo de vez em quando para poder ver se ela está bem mole, se precisar mais o leite a gente continua colocando, pessoal é isso, a gente vai finalizar aqui e daqui a pouco a gente mostra o resultado para vocês, tá bom? desse delicioso arroz doce que é feito na nossa panela multifuncional cadente Obrigada!